Olá, bem-vindos a mais um Sem Dúvida. Eu sou a Alessandra. E eu sou a Letícia. E nós somos irmãs duas vezes. E hoje, você sabe que a gente sempre tem um versículo que a gente começa. E o nosso versículo de hoje vai estar em Salmos 127. O versículo 3, a primeira parte que faz assim, que fala, e os filhos são herança do Senhor. Nós vamos falar do que? Do que? Do que? Imagina. Não, não. Pensou que eu ia falar. Eu estou mudando, está mudando. Imagina. Nós vamos falar sobre filhos. E comparação. Como que é comparação? Ah, comparação. Como que não é boa essa bendita comparação? Vem com a gente e com certeza vocês vão... Não, com certeza não. Sem dúvida. Vocês vão se identificar com mais esse tópico. E hoje tem receita. Hoje tem. Muito boa. Nosso produtor já estava pedindo receita. Já. Então vem com a gente. E nós, hoje vamos fazer o que, Alessandra? Rolo de cenoura. Não vou falar, vou cozinhar. Hoje é ela que vai exagerar nos ingredientes. A receita é dela. Então vamos lá, né? E quando a gente estiver cozinhando, a gente vai se amar. Louvado. Produtora de irmãs. Produtora de irmãs. Desdivulgou o trem. Minhas irmãs mineiras, o trem aqui ficou feio. Ai, eu não perdiço. Desculpa, Vitinha. Mas olha, quando a gente ri aqui, a gente precisa contar um negócio engraçado pra vocês. Vocês lembram daquele episódio que a gente falou que o marido é uma bênção? Que quando a gente pede pro marido ir no supermercado, né? Pois então. Aguante. Irmãs, assiste primeiro ele. Aí depois você volta aqui e assiste esse. Porque eu falei assim pro meu marido, amor, compra lá uma farinha, um saco de farinha de trigo. Pra ele fazer um bolo. Mas eu falei um saco de farinha de trigo. Irmãs, o vaso vai e traz. E traz esse saco de farinha. Irmãs, olha o tamanho normal da farinha. E olha o que ele me trouxe pra fazer uma receita de um bolo, irmãs. Se alguém precisar de farinha no final, pode clicar pra gente que a gente te dá alguma coisa. Mas voltando ao assunto de hoje, a gente vai falar sobre filhos. Comparação entre filhos, nossos filhos e com os filhos dos outros. Dos outros, as nossas amigas, né? Irmãs, vamos lá pra isso. Se hoje é a primeira vez que você tá aí, nós somos irmãs mesmo. Somos irmãs mesmo. Somos irmãs mesmo, de sangue. E uma das coisas que a gente sempre é... Mano, vou ver a receita aqui, tá? Quer precisar do óculos, filha? Mano, tá difícil, viu? Olha, lembra da menopausa. Não só é a menopausa, agora é o óculos também. Lembra da menopausa, é isso também? É o zóio também que vai ficando ruim, entendeu? Mas é muito importante você não esquecer de que cada filho tem a sua meta. Não é porque o filho da sua amiga é um gênio, com 3 anos de idade, já tá entrando na Harvard, significa que o seu filho não seja inteligente. Não vai o saco inteiro? Vai. É porque na receita dela tava escrito duas cenouras grandes, ela colocou um saco inteiro. Um monte de cenourinha junto, grande, fica uma cenoura, duas cenouras grandes. Ah, fica a cenoura! A receita é minha, ó. Ah, desculpa, é. Você quer ajuda? Não, fala aí. O que eu não posso fazer pra te ajudar? No momento, nada. Eu vou bater aqui, aí depois você vai me ajudar com o sólido. Ah, ok. Tá? Ok. Não, esse é sólido. Não, é sólido. Ah, você vai bater. Desculpa, mas... Viu por que é que não pode comparar, irmã? Viu por que é que não pode comparar? Viu? Porque eu ia comparar o jeito que a bola fazia um negócio aqui, por causa da cozinha, entendeu? A gente faz. Não faz. Então, você tem que lembrar de que cada um tem sua... Tem sua... Cada um tem as suas diferenças. As suas peculiaridades. Olha, a gente querendo falar difícil nem sabe, né? Mas tem que lembrar também de que cada um é formado de um jeito, ó. Deus fez cada um do seu jeito. E eu te garanto que cada filho tem sempre uma coisa boa pra oferecer. Então, o mais importante... Tá, não, eu assim? É. O mais importante é você não comparar. Porque na comparação, às vezes você pode machucar... A gente passa a ver mais os defeitos do que as qualidades. Porque quando a gente tá assim com amiga, ou quando a gente tá assim em família, aí tem os filhos lá, tudo mais ou menos da mesma idade, né? Aí um já fala tudo e o outro não fala nada. Até duas línguas, né? Fala português, fala inglês... Espanhol? E de repente o seu filho, não, nem português direito. Aí você fica assim... O seu filho só faz assim, ó. Aí já bate aquele negócio, né, de mãe, né? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou o seu filho que tem a mesma idade do outro. Um já tá andando pra todo lado, o seu filho nem começou a engatinhar ainda. E o lance de tirar o menino da fralda, né? Você vê que bonitinho o menininho lá, com um ano de idade, puxar a mãe pra no banheiro, o seu já tem quatro, não sai nem das fraldas ainda. Não é? Mamadeira. É, tudo. O outro ali já tá tomando no copo, o seu toma na mamadeira. Mamadeira. Aí essas coisas fazem a gente pensar que tem algo errado. Uma coisa errada. E não é, irmãs. Cada um tem o seu tempo. É claro que tem algumas coisas que a gente tem que forçar um pouquinho pra sair, né? É, você tem que empurrar, é, conversando, você já é um menino grande, acho que compra um copo bonito, os caras não tá ó, assim, entendeu? Eu falei pra chupeta, senhor me perdoa, eu falei pro meu filho que o cachorro comeu a chupeta. E funcionou, irmão? Aí ele fazia assim, uau, uau, não é uau, uau. Mano, mas não tem problema nenhum, parou pra chupeta. Mas já o outro não precisou nem falar que foi uau, uau. Eu tirei e ele nem perguntou, viu com que um filho é diferente do outro? Mas é, mas o fato da gente comparar, e a gente ficar pensando que tem algo errado, você deixa de perceber... Vai bater isso aqui? Vamos bater, você põe lá. Bate por, pode por produtor. Não, mas acho que vai fazer barulho, né? É. Vamos só terminar isso, vamos fechar aqui, daí a gente volta depois. A gente bate. É, mas o fato da gente comparar, faz a gente ver as coisas boas e coisas ruins. Mas geralmente quando a gente compara com o outro que tá fazendo mais que o seu, a gente passa a ver mais as coisas ruins. E aí você deixa de ver que seu filho tem as outras qualidades que aquele lá também não tá fazendo, que você só tem a comparação. Então assim, é uma coisa assim que a gente tem que ter muita sabedoria e pedir pro senhor também dar o discernimento que tudo tem o seu tempo e que eles desenvolvem diferente. E continua assim quando vai crescendo. Talvez o seu filho não seja muito bom em alguma matéria da escola. Não significa que ele vai sempre ser ruim naquela matéria. Entende? São coisas que... Não estou falando pra esses meninos parar de estudar, não. Mas a gente não pode comparar de que talvez o seu primeiro filho seja excelente em alguma coisa. E o outro não seja. Tem uma outra área que esse é melhor do que o outro. Mas não compare, não fala assim... Evita falar... Não, você tem que ser igual... A sua irmã, ao seu primo... Não, filho, você tem que dar o seu melhor. Você tem que se esforçar... A gente pode usar como um bom exemplo. Tipo, aquela pessoa, a sua filha... É tão estudiosa. A gente pode usar o exemplo. O exemplo. O que que tá acontecendo dela ser boa filha, boa aluna? Então você pode mostrar as qualidades que ela tá desenvolvendo, que aquilo tá fazendo ela adquirir something, né, alguma coisa na vida dela. E o seu filho pode causar um interesse. Mas sem comparar. Mas sem comparar. Se você for, se você fizer toda a sua tarefa, se você se dedicar a essa matéria, mesmo não gostando, você vai conseguir passar de ano. Vai ser tão mais fácil, não vai precisar ficar voltando da hora, fazendo esse monte de coisa. Faz o que isso. Procura focar. O que que ele vai conseguir ter, se ele conseguir fazer isso? E sempre joga aquela psicologia de mãe, entendeu? Ah, filho, você consegue, você é tão inteligente, filho. É, aqui a gente tem muito, é, de incentivar mesmo ele não gostando. Não, filho, faz, você vai conseguir. Você vai conseguir. Vamos te ajudar. De repente você não tem o tempo, de repente você não tem o tempo, você também não é boa naquela matéria, né, porque tem isso. Tem, tóia. Mas eu queria ensinar meus filhos geografia, história, irmãs, nunca gostei. Aí tinha que... Olha, meu favorito. Aí tinha que ajudar. Então, quando a gente tem o tempo de ajudar, a gente ajuda. Mas se a gente também não é boa naquilo, peça ajuda. A mãe pagou, é, estrutura... É, é, é. A aula particular. Para ajudar a gente, porque era algo que precisava de uma ajuda maior. Foi a ajuda da vizinha, pega a ajuda da sua filha mais velha. Do seu tio, que de repente é muito bom, até do seu pai, da sua mãe. É, mas incentiva. Incentiva. E não compara, porque eu acho que você incentivando, é, faz ele ver que ele realmente pode fazer, ele consegue fazer, e você prova que você tá falando pra ele, que você não gosta de usar essa palavra, de que você põe fé, de que você acredita que ele também consegue fazer, entendeu? Isso aqui tem que bater. Então, vamos bater, mas a gente já volta. A gente já volta, espera aí. Lembrando, né, que as crianças, nossos filhos, eles têm personalidades diferentes. Então, um é mais extrovertido, o outro é mais tímido, e aí o fato da gente tá comparando, desculpa, eu vou entrar na sua frente, segura o bolso pra mim. Ah, finalmente eu tô conseguindo fazer alguma coisa aqui hoje. Então, irmãs, e a comparação acaba atrapalhando o desenvolvimento deles, porque cada um tem a sua personalidade. Então, se o seu filho é mais extrovertido, ele vai desenvolver uma habilidade diferente. E lembra... Se é mais tímido, é outra habilidade que ele vai ter. E lembra de que a comparação atrapalha o desenvolvimento. E filha, benção, irmãs. Graças a Deus, como a gente leu. Então, aproveite seu filho, aproveita cada fase dele, né? Aproveite cada fase, curte cada momento, e vai pedindo pro senhor só o discernimento de como lidar com a fase que ele tá vivendo. Eu acho que com a direção do senhor, a gente vai conseguir e vai pedir pro senhor ajudar a parar, né, com essa coisa. Tá vendo, irmãs, aqui? Parece que o negócio tá bom. Mas, irmãs, ó, Deus abençoe as irmãs que querem. Se você gostou, se você quer receita, turma, agora vamos cá. Se você quer receita, escreve lá que você quer receita. A gente vai pôr lá no... É. Acha a gente lá, ó, faz o seu... Ativa as notificações lá, seus sininhos lá no YouTube. Pra você ficar sempre por dentro. Pra você ficar sempre por dentro. Isso. Tá bom? Segue a gente, o Beach TV no YouTube, é... Beach TV também no Instagram, Facebook. E é, sem dúvida, vocês vão ser... Abençoadas. É, abençoadas. Um beijo pra vocês. Deus abençoe. Ó o dedinho, o dedinho. Tá bom, hein? Olha, tá quentinho. Pronto? Pronto? Vamos lá? Tá quente do mundo. Tá quente do mundo, 3D. Tá quente. Tinha que esperado um pouco, né? Tá quente. Que má língua agora. Eu não sei. Eu não aguento isso. Isso é que cabe na boca. 2, 3D. Acorda, toma. Tinha que esperado um pouco, né?